Oi gente, estamos aqui, chove muito em Porto Alegre e iremos falar de mais um alimento e da sua funcionalidade, do seu padrão nutritivo e trazer uma reflexão sobre toda essa questão da industrialização dos alimentos que nos afastou daquilo que é original, daquilo que é da forma com que Deus nos ofereceu. Eu sou a enfermeira Silvana e estamos fazendo mais um vídeo promovendo saúde, dicas então para a sua saúde. Hoje nós vamos falar do benefício do melado. E antes de falar do benefício do melado, eu quero lembrar a vocês que toda boa dádiva, todo bom, dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há oscilação e nem inconstâncias, como diz em Tiago 1,17. Então, o nosso Deus, quando nos criou, colocou a nossa disposição na nossa natureza, o que o homem precisa para a manutenção da sua saúde e da vida. E é nesse intuito, então, que nós vamos refletir sobre a questão do açúcar. Num outro momento nós vamos falar só sobre os refinamentos, né? Sobre os açúcares, os adoçantes. Eu estou preparando esse material. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do melado. Então, o melado, ele é uma forma de apresentação anterior a todo o processo, talvez o primeiro passo, né? Do refinamento do açúcar. O açúcar cristal, fininho, branquinho, que a gente gosta de ter em casa e usa para alimentação e ele acaba sendo com um sabor, digamos assim, eu posso dizer até um sabor que, como é que eu posso me expressar assim, ele é um sabor viciante, né? Sabor bom, a gente gosta, né? Do açúcar cristal, açúcar branquinho, né? Refinado. Esse açúcar, ele, com o processo de refinamento, ele perdeu todas as suas propriedades, tendo mantido só a glicose, né? Que é exatamente o que a gente não quer que ela venha em grande quantidade da nossa dieta, sem contar com o número elevadíssimo de brasileiros com diabetes, né? Pelo uso, então, desenfreado do açúcar nos alimentos, dos sucos, nos refrigerantes, né? Isso tá tão batido, né? E eu quero falar assim, ó, do melado, porque daí acaba que fica todo mundo vilão, tudo que vem da cana é vilão e não é assim, né? Não é assim que acontece. Então, eu quero dizer pra vocês que o melado, que é a primeira forma de apresentação na extração do açúcar da cana, aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a parte de grãos, vamos dizer assim, né? A parte mais sólida e aqui o líquido. Quanto mais escuro o melado, melhor, tá? Deixa eu fixar aqui, melhor aqui, tá? Bom, esse melado aqui veio lá do sítio da irmã Dilza, tá? Um beijo, irmã Dilza querida. Acho que depois eu falo na hora da... gravando a nossa receitinha. No final, nós vamos fazer uma receitinha, depois vamos fazer uma receitinha com apenas dois ingredientes, tá? Altamente nutritivo, com o uso do nosso melado. Bom, estamos falando agora não só das questões de emagrecimento, mas na questão saúde, né? E na questão saúde, o melado, ele é riquíssimo, ele tem mais ferro que o mel, tá? E ele tem um alto poder para o combate da anemia e das carências do ferro. Eu fiz a cirurgia bariátrica um tempo atrás e quem fez o bypass intestinal sabe o risco da queda da ferritina, né? E o nosso melado, então, ele tem esse poder que é de elevar a ferritina. Gente, a queda da ferritina é uma sensação muito ruim no organismo. A ferritina é o nosso ferro visceral, né? Nas nossas vísceras. E aí eu conto, assim, para vocês que a minha experiência foi terrível. Eu não conseguia pensar, eu estava passando por um processo horrível, um momento tremendo da minha vida, eu tive que fazer infusão, né? De ferritina. E eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar, eu fiquei lerda. Muitas coisas que eu tinha que, na época, fazer, eu decidi, eu não tinha condições, né? Pelo estado que eu estava em dois momentos. O primeiro momento, que não foi muito longe do segundo, foi perto, essa situação. A minha ferritina tinha caído bastante, né? E o médico até falou assim para mim, olha, Silvana, eu não sei como é que tu não caiu na rua ainda, como é que tu está dirigindo, como é que tu está trabalhando com uma ferritina dessa, não tem como. Eu estava doente e essa doença me fez ter uma perda de sangue e aí eu tive essa perda da minha ferritina. Então, nas situações assim, ó, de mulher que tem muito fluxo menstrual, né? Que tem perda de sangue, na gravidez que a tem mais ferro, por causa do neném. Então, o uso do melado é indicado, tá? Ele é maravilhoso nessas questões ligadas ao ferro. Vamos ver o que mais. O melado, ele também tem cobre, tá? E esse cobre ajuda a tua utilização adequada desse ferro pelo teu organismo. Então, ele tem junto, tá? Então, tu tem o uso do ferro que o melado também te dá e o que tu tem no teu organismo e dos outros alimentos. Com esse cobre que ele tem, tu consegue, então, o uso adequado, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar, tá? Ele é importante, olha só. Também é útil na tua saúde em geral, pele, cabelo, tá? É bem, é bem, é rico em nutrientes pro cabelo, pra pele. É rico em cálcio e manganês. Eu separei alguns assuntos que eu quero, algumas substâncias que eu quero me apegar aqui pra falar, pra não esquecer de falar pra vocês. Que ambos juntos, tá? Eles provocam o crescimento e desenvolvimento dos ossos. Então, assim, ó, aqui eu faço um chamado pras mãezinhas que ainda tem filhos pequenos, que eles estão crescendo. retira o açúcar e quando tiver que adoçar alguma coisa, o kifir, por exemplo, né? Ontem eu falei no kifir e incentivei as mães a começarem a inserir o kifir no alimento dos seus filhos. Hoje eu digo pra vocês, assim, ó, se tiverem que adoçar alguma coisa, adocem com o melado, porque vocês vão estar oferecendo todos esses nutrientes, né? E um doce saudável, né? Pros filhos de vocês. Se ele é bom pros ossos, pro crescimento e pro desenvolvimento dos ossos, logo, pra quem já está entrando na pré-menopausa, pra vida adulta, ele previne a osteoporose, né? Então, o uso do melado previne a osteoporose, tá? Esses, esses minerais essenciais, combate a enxaqueca, tá? A crise, eles são benéficos pro nosso sistema nervoso. Então, assim, tem um monte de propriedades bem interessantes, né? Pra que a gente venha a consumir, a usar o melado. O melado contém nutrientes que contribuem pro funcionamento adequado do nosso sistema imune e também do nosso sistema cardiovascular. Por quê? Por causa do potássio, né? Ele tem potássio, logo, ele tem essa proteção, né? Do nosso coração, tá? Ajuda a manter o sistema digestivo saudável. De que forma que ele ajuda a manter o sistema digestivo saudável? Ele diminui a nossa acidez estomacal, né? E ele também diminui expressivamente a constipação, né? Então, é bem interessante. Possui manganês, tá? O manganês ajuda a manter o equilíbrio do nosso corpo. Possui selênio, tá? Que é um antioxidante maravilhoso, previne os radicais livres, previne o envelhecimento, né? Então, assim, ó, tem muitos motivos pelos quais eu devo começar a consumir melado. Gente, assim, ó, tá? Aonde eu vou conseguir? Nas feirinhas orgânicas, nos... Alguns mercados tem... É, eu sei que é mais difícil. Pra fora, natural. O mais... Aquele mais natural lá, que passou na máquina e eles estão vendendo nos vidros. Esse aí é o melado, né? Aonde mais eu vou conseguir? Nas lojinhas de produtos naturais, tá? Então, é essa é a dica de hoje, tá? Você, então, ir tirando o açúcar e ir tirando toda a forma de açúcar. O demerara, o... 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 O mascavo são bons, são ótimos, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que o melado é ainda melhor, tá? Ele está mais no início do processo, né? E é um açúcar natural que veio da cana, da planta. Bom, aí você vai me perguntar, eu sei, a questão de calorias, né? Não estamos falando de dieta aqui, estamos falando de saúde. Mas é uma preocupação, né? Que a gente tem o controle também com a questão da diabetes, claro, tá? E com a questão do ganho de peso. Bom, assim, eu consegui, eu fiz várias pesquisas e consegui duas tabelas diferentes, tá? Uma delas dizia que duas colheres de sopa, 20 ml do melado, tem 68 calorias. Eu não achei o bicho, assim. Até porque, por exemplo, pra adoçar o kefir, um copinho de kefir, usa uma colherinha de chá, né? Então, não foi tão ruim. E daí, depois, tem uma outra tabela que diz que 20 gramas, tá? Teriam 92 calorias, tá? 20 gramas, assim, eu não consigo, teria que ter a balancinha pra aproximar o quanto daria essas 20 gramas, né? Que daí não tá mais trazendo em ml, tá trazendo em gramas. Mas, então, em torno dessas quantidades aí, pra uma ou duas colheres de sopa, né? Então, você vai acrescentar, se você tá contando as calorias, você vai acrescentar no valor calórico sempre pra mais, sempre acrescento pra mais, né? Então, arredonda, né? Isso, e veja bem, né? A questão nutricional. Que é uma benção, né? Esse melado. E tem gente que tem abundância, tem em casa, tem de montão, tem gente que tem aí pra fora. E tem onde comprar, tá? Faça uso do melado, sem medo. E aqui, então, é mais uma dica, né? Fique em paz. Mas, vejam a receita que foi feita hoje, tá? Foi feita pro nosso almoço, né? A moranguinha no melado, tá? E um beijo no coração, carinho, meu carinho pra vocês. Essa foi a nossa dica de saúde da enfermeira Silvana. Graça e paz de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Tá? Com Deus. E para a nossa super dica de saúde de hoje, O nosso prato maravilhoso, vai ser feito com apenas dois ingredientes. Você vai precisar da moranguinha, tá? A moranga, aqui. Olha só, com casca e tudo, tá? Eu tenho ela ali descascada, mas vai ser pra outro prato. E aqui tá ela com casca e tudo. E você vai precisar do melado, né? E por que que nós vamos usar o melado? E por que dessa receita ser com o melado? Bom, é isso que nós vamos falar no vídeo hoje, tá bem? Esperando vocês fazer a receita, mostrar pra vocês e vamos conversar sobre as propriedades nutricionais desses alimentos. E desses dois alimentos, do melado e da moranguinha. Também vamos falar desse maravilhoso prato prático, tá bem? Bom, então aqui na nossa panela nós já temos o melado, tá? Aqui tá fervendo já, né? Nosso meladinho bem gostoso lá do sítio da Dilsa. Beijinho, Dilsa! Olha aí, ó, nós usando o melado. E agora, então, nós vamos acrescentar a nossa abobrinha, tá? Vamos acrescentar a abobrinha. Aprendi a fazer a abobrinha com a minha mãe, ninguém faz igual a minha mãe. A minha mãe fez um vídeo brincando, colocou... A minha irmã colocou no Face, ela descascando a abobrinha, mas é claro que aquilo ali é brincadeira, porque ela é super prática em fazer isso pra nós todos os domingos e a família ama, adora. A abobrinha dela. E eu tô aqui tentando, então, imitar a minha mãe, mas com o açúcar mascavo. Não, não é o açúcar mascavo, é o melado, tá? Melado. E, então, agora, eu tenho a minha abobrinha, botei primeiro a casca pra baixo, tá? Pra que ela fosse cozinhando mais rápido, pra ser mais prático. Depois eu vou virando. Bom, aqui do lado, eu mantenho na minha jarra elétrica, ó, a água fervendo. Por quê? Porque eu vou ir pingando a água fervendo, conforme vai secando esse melado, eu vou ir pingando a água fervendo, tá bem? Bom, gente, ó, já tá uns 10 minutos fervendo, tá? Já acrescentei um pouquinho de água no meu melado. Na verdade, eu nunca fiz só com melado, eu fiz meio a meio já, metade melado, metade açúcar. Mas hoje, meu marido me pediu que fosse só de melado e eu tô fazendo pra ele só de melado, tá? E aí, eu coloquei, porque a gente aqui em casa gosta, uma canelinha que, como em outros vídeos eu já falei pra vocês, ela é um termoativo, tá? Então tá aí, tão esperando secar um pouco, ela já começou a amolecer, ó, começou a amolecer. Então vamos esperar secar um pouco, depois a gente vai virar, vai virar essa moranguinha, tá? Ó, vamos ver o que tem aqui, tô fazendo de almoço, uma, um franguinho com brócoli e couve-flor. Pronto, nosso almoço de hoje. E depois vamos comer abobrinha, tá bem? Vamos seguir gravando a nossa receitinha. Olha só, pessoal, agora já virei, tá? Já deu pra virar elas e tá aqui, tá? Tá ainda no processo de cozimento, já tá um pouquinho mais seco, então eu quero que amoleça a partir da frente. Vou colocar um pouquinho de água fervendo e vou abafar. Eu espero que fique gostosa, pois eu vou te contar, tá, mãe? Em tua homenagem. Porque ninguém faz abobrinha gostosa que nem a da minha mãe, mas estamos tentando. Olha só. Como eu disse pra vocês, ali tá aparecendo, eu botei uma canelinha pra quem gosta, quem não gosta não coloca. Tá, eu amo pelas propriedades da canela, pelo aroma que é maravilhoso e o sabor que ela deixa, né? Então vou abafar agora aqui e vamos esperar mais um pouquinho. Bom, gente, tá aqui então o nosso prato, ó. Prontinho a nossa abobrinha. Realmente ficou deliciosa. O sabor é um pouquinho diferente com o melado, tá? Do que é de açúcar queimado. Ela não é tão doce, né? Mas o que eu quero enfatizar pra vocês é a questão das propriedades, né? Que ela passa a ter. Coloquei aqui uns tomatinhos cereja, porque eles ficam bem gostoso de comer junto com esse sabor adocicado. Que a gente sabe que o tomate é uma fruta, tá? Tudo visando o aumento, então, do valor nutricional do prato. Fiquem com Deus. E tá aqui o nosso pratinho prontinho.